Música O TOEFL é online, então nos dois casos você tem que ir até um centro aplicador onde você realiza a prova, mas o TOEFL você faz no computador e o IELTS você faz no papel e com o examinador. Então na parte do Speaking você tem o examinador que faz as perguntas e no TOEFL não, você é perguntado diretamente no computador. Então você põe o fone e o teste vai rolando, os minutos vão passando e você no meio tem a parte de Speaking que é perguntado, o computador faz a pergunta e você responde para o computador e essa resposta é gravada e depois analisada por um examinador. Já no IELTS, esse examinador está presente no momento da entrevista. Música 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 Música